Olá, meus amores! Good morning! Tudo bem com vocês? Vamos, na aula de hoje, nós iremos revisar os numbers, aqueles números que nós já aprendemos, né? Os números de 1 a 6, que em inglês dizemos 1 to 6. Então, nós vamos revisar esses números na aula de hoje. Esses foram os números que nós aprendemos, né? Os numbers 1 to 6, né? Os números de 1 a 6 em inglês. E aí, agora a gente vai ver eles e vamos relembrar os seus nomes, né? Como é que se escreve o nome de cada um deles? Prestem bastante atenção, observem todas as letrinhas que formam o nome de cada um deles, tá certo? O primeiro é o number 1, que é o número 1 em inglês, né? Então, o número 1 em inglês, ele se chama 1. Depois, nós temos o number 2, que é o número 2, né? O número 2 em inglês, ele se chama 2. 2. Depois, nós temos o número 3, o number 3. 3. Coloca a língua assim um pouquinho pra frente, certo? Um pouquinho pra fora, assim. Number 3. Então, o number 3 é o número 3, tá certo? Depois, na sequência, nós temos o number 4. Number 4, que é o número 4. Então, o número 4, ele se chama 4 em inglês. Depois, vem o 5, que é o number 5. E por último, o number 6. Number 6. Então, vamos lá, repitam comigo, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, de trás pra frente, como a gente aprendeu no livro de vocês. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, esses são os numbers 1 to 6, os números de 1 a 6 em inglês, que nós aprendemos. Depois disso, nós aprendemos também, lá no livro de vocês, tinha mostrando, né, esses numbers, e vocês precisavam marcar. Lá vinha dizendo, né, algumas cores, a tia leu pra vocês as cores de cada um desses números. E se fosse verdadeiro, vocês marcavam lá, né, ou então se fosse falso, vocês também iriam marcar. A gente tem aqui de novo esses números, esses numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um deles tem uma cor. E aí, aqui embaixo, a gente vê algumas perguntas, né, a tia fez algumas perguntas pra ver se vocês realmente estão lembrados das cores, né, também. Além dos numbers, nós também já estudamos as cores, né, as colors. E aí, cada um desses números, como eles, cada um tem uma cor, então, aqui embaixo tem algumas perguntas. Eu quero ver se vocês conseguem lembrar. A primeira perguntinha diz o seguinte, Qual é o número de cor pink? Qual é o número de cor pink? Consegui identificar qual é o número da cor pink? Então, o número que tem a cor pink é o number 1. Number 1, número 1, né? Ele é rosa, ele é pink. Então, o número que tem a cor pink é o number 1, número 1. A segunda pergunta é a seguinte, Qual é o número de cor green? Qual é o número de cor green? Conseguiram achar o número de cor green? Conseguem lembrar que cor é essa cor green? A cor green é a cor verde. Conseguiram achar que qual é o number aí que está com a cor green? O number 4, que é o número 4. Muito bem. A próxima pergunta diz o seguinte, Qual é o número de cor blue? Qual é o número de cor blue? A gente já aprendeu também que a cor blue é a cor azul. Então, qual desses numbers aí tem a cor blue? Isso mesmo, number 2, número 2. Então, o número que tem a cor blue é o number 2, número 2. A próxima pergunta, qual é o número de cor yellow? Yellow. Qual é o número da cor yellow? Conseguiram achar? Nós também já aprendemos que a cor yellow é a cor do sol, né? Amarelo. Yellow é amarelo. Então, o number, o número aí que tem a cor yellow é o número 3. O number 3, o number 3 tem a cor yellow. E qual é o número que tem a cor orange? Está aqui escondido. Qual é o número que tem a cor orange? Conseguiram achar? Isso mesmo, é o number 6. Number 6, que é o número 6. Então, o número que tem a cor orange é o number 6, né? Número 6. E qual é o número que tem a cor red? Red. Conseguiram achar? Red. Nós aprendemos também que significa vermelho, que é a cor vermelha. Então, o número que tem a cor red é o number 5, número 5, não é isso? Então, a gente observou todas as cores de todos esses números que nós já aprendemos, né? O number 1 é pink, o number 2 é blue, o number 3, yellow, o number 4, green, o number 5, red, e o number 6, orange. Orange. Very good. Então, com isso, nós relembramos as colors que vocês estudamos, ou que vocês estudaram, né? E relembramos também esses numbers, né? Os números de 1 a 6. Além disso, nós também estudamos, né? A gente viu lá também um convite. Lembram que lá no livro de vocês tinha um convite para uma festa de adiante sário? Era um convite, né? Que aí era destinado, tinha o nome, né? Da pessoa que iria ganhar esse convite, que era a Maria. E nesse convite, né? Nesse convite dessa birthday party. Birthday party, a festa de aniversário. E nesse convite, a gente conseguiu observar também que aí no bolo, né? Tinha uma velhinha. E essa velhinha, ela tinha a idade da menina, né? A idade que a menina iria fazer, né? Quantos aninhos ela iria completar. E aí, a gente viu outras coisas também, outros números que também estavam presentes nesse convite. Além da idade da menina, né? Na vela, aí nessa velhinha do bolo, a gente viu também o dia, né? Seria no dia 3 de maio, né? Tem aí o número 3. E a gente viu também a hora. O número 5, né? O número 5. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que criar o próprio convite de aniversário de vocês. Façam de conta que vocês estão completando o ano, que vocês vão completar o ano. E vocês vão fazer um convite. Convite bem bonito da festa de aniversário, tá certo? O que é que vocês vão ter que fazer? Do mesmo jeitinho como tá aí. Não precisa colocar todos esses nomes, não. Não precisam se preocupar com isso, não. Mas vocês vão fazer um convite bem bonito, um convite bem colorido. E vão desenhar um bolinho, como esse que tá aí nesse convite. E vão escrever o número da idade que vocês iriam completar. De quantos aninhos vocês iriam fazer. Nesse do bolo, a gente tá observando, né? O número 6. O número 6. Porque a menina vai fazer 6 anos. E aí, vocês vão fazer o convite de vocês. Vão deixar ele bem colorido, bem bonito. E vão colocar também a idade que vocês vão completar. Tá certo? A idade que vocês iriam fazer. Vocês vão desenhar aí também. Se vocês quiserem fazer o nome pra quem é que vocês vão dar o convite e o dia, vocês podem colocar como tá nesse exemplo daí, desse convite. Pode pedir ajuda da mamãe, do papai ou de alguém pra ajudar vocês a fazerem esse convite. Tá certo? E se vocês não quiserem colocar o nome nem a data, vocês podem fazer só o bolo bem bonito também. E colocar a velhinha com a idade que vocês iriam fazer. Tá certo? E depois disso, a gente também aprendeu a ver quantidades em inglês. Lá no livro de vocês, tinham algumas figuras de algumas coisas que vocês aprenderam ao longo dessas unidades. Então, a gente aprendeu o nome de todos esses objetos que estão aqui, ó. O nome de todos esses que estão aqui. A gente viu a bike, os lions, os lemons, as apples, os dogs e os cars. Então, a gente viu todos esses, né? Aprendeu os nomes de todos esses, todas essas figuras que vocês estão vendo. E aí, a gente viu também as quantidades. Quanto tem de cada um deles, né? Então, a gente tá vendo aí que bike, né? Que bicicleta só tem uma. Então, por isso que tá escrito aqui, desse outro lado, tá escrito as quantidades. Então, bicicleta só tem uma, né? Uma bike. Então, como é que eu digo que só tem uma bike? One bike. One bike. Uma bicicleta. Depois disso, aí embaixo, a gente vê dois leões, né? Então, como é que eu digo também dois leões em inglês? Depois, a gente viu quatro maçãs, né? Que a gente diz four apples. Depois, a gente vê aí cinco cachorrinhos, né? Cinco dogs. E por último, a gente vê seis carros. Então, essas aí são todas as imagens, né? De todos os que vocês aprenderam. Os brinquedos, os animals, as fruits também, né? Que vocês aprenderam. E aí, vocês também aprenderam nessa unidade esses numbers. Lembram quais são eles? Número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que é o número 6, né? Então, na aula de hoje, a gente revisou esses numbers que vocês aprenderam. E a gente viu que os números, eles estão em todos os lugares, né? Então, aí, agora vocês já sabem como é que diz... Vocês já relembraram, né? Como é que diz cada um desses números em inglês, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye! E aí E aí